O Ronaldo Caiado, Claudinha, está na crise da meia-idade, não está conseguindo esconder não, Claudinha, a inveja que ele sente de Painho Lula. Pois se ele foi lá peitar o Lula numa reunião que Painho fez sobre segurança pública nacional, convidando diversos governadores e autoridades aí do Brasil para discutirem a segurança unificada do país, depois de uma reclamação que o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, mais um incompetente, reclamou que Lula não estava fazendo o suficiente pela segurança, como se Lula fosse governador de todos os estados. Para que que tem governador se Lula tem que resolver tudo? A exemplo do Rio Grande do Sul, que depois de ter reconstruído o Rio Grande do Sul, mandado bilhões, colocado Paulo Pimenta lá em loco para ver e acompanhar onde todo o dinheiro que o governo mandou estavam sendo investidos, né? Agora, outros governadores estão reclamando que ele está se metendo na governabilidade da cidade. Porra, bicho! Ah, se conversem, né? Ou vocês querem que ele resolva, ou vocês vão reclamar a todo o tempo que Lula está fazendo as coisas para melhorar a segurança dos seus estados. O Rato Júnior, a exemplo de Romeu e Fizema, não compareceram. Isso porque os seus estados estão impecáveis, não precisam de um plano de segurança pública. Outro também, o Jorginho Pé de Chinelo, povo lá do Sul, menina do céu reeleito, depois de ter afundado a cidade sem nenhum planejamento para as chuvas. Agora, o Ronaldo Caiado saiu do salto, bicha, rodou a baiana. Ixi Maria! Ó, falou que não preciso de você, Lula. O meu estado, Goiás, está de vento em popo. É um exemplo para o Brasil. Nós iramos a criminalidade no Goiás. Eita, glória! Olha só o que papai respondeu. Deixou todo mundo assim, ó. Ah, Ronaldo Caiado, pega o seu banquinho e saia de mansinho. E a minha proposta é exatamente que esse texto nos dê aos estados a prerrogativa da legislação penal e de penitenciária para nós acabarmos com o crime no país, porque em Goiás eu acabei com isso. Chupa aqui para ver se sai leite. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás. Que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como é que se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada estado. Cremosa, agora eu vou te falar de onde vem esta inveja de Ronaldo Caiado, que ele sonha em ser presidente da República, mas infelizmente não vai realizar esse sonho. E desde ó 1989, quando o Lula deu esta tirada na cara... Um dia em que Ronaldo Caiado pegou o ódio de Lula. Hein? Que pois? Uma vez chega. Quando você crescer... Chupa aqui para ver se sai leite. Quando você crescer no percentual eu faço. Quando você... Então vamos lá, vamos para a pergunta. Quando ele chegar a um e meio por cento eu faço. Então a sua pergunta deve durar um minuto, por favor. Supera Caiado! Ai, Babi e Krause!